Bom, uma pesquisa de uma universidade da cidade de Bragança Paulista foi selecionada para participar de um projeto que pretende realizar diagnóstico da Covid-19 de forma mais simples, rápida e com alta eficiência. Vamos descobrir? Na tela. O projeto da Universidade de São Francisco de Bragança Paulista foi um dos 30 selecionados, entre mais de 600, pela coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior do governo federal. Três instituições de ensino, duas brasileiras e uma norte-americana se uniram para produzir um novo método eficaz de detectar o coronavírus de maneira mais rápida. Cada amostra levaria cerca de 10 segundos para ser analisada. Isso implicaria num ganho muito grande de tempo, porque a gente sabe que hoje, embora a técnica de PCR, que é a mais utilizada, é a técnica ouro para detecção de Covid, seja muito boa, Ela demora bastante, ela exige também bastante consumíveis importados, reagentes importados. Isso dificulta a sua análise, faz com que gere grande fila de exames para ser realizado. No Brasil, o projeto está sendo desenvolvido pelas universidades São Francisco e Mackenzie, já nos Estados Unidos, pela Universidade do Texas, em Austin. A ideia é usar uma caneta, que já é utilizada para detectar alterações químicas em tecido doente, também no diagnóstico da Covid-19. Ela já testou essa caneta para casos de câncer, onde você tem, por exemplo, um tecido de tumor e um tecido sadio, e ela consegue detectar as alterações químicas. Então, a nossa ideia é utilizar essa caneta para detecção de Covid. Ela está adaptando essa caneta lá nos Estados Unidos, e nós aqui estamos coletando as amostras, vamos enviar para ela, e no segundo momento, ela vai enviar esse protótipo de caneta aqui para a gente, para que a gente possa realizar esse exame aqui no Brasil. Embora ainda seja um projeto, a professora da Universidade do Texas já começa a trabalhar para que, em breve, esse novo método possa estar disponível nos dois países. A nossa expectativa é estar fazendo um estudo bem rigoroso para estar diagnosticando a doença a partir da amostra biológica de um paciente, que poderia ser um suave ou urina, ou mesmo a saliva, com a expectativa de estar acelerando e facilitando o diagnóstico dessa doença, tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil. 6 horas e 55 minutos está aí, né? Que novidade bacana para a gente trazer aqui no nosso Bora São Paulo. A expectativa do combate, do enfrentamento à Covid-19, que tanto já tem trazido problemas para a gente, notícias tão ruins, né? Vamos torcer pensamento positivo sempre para testagem, prevenção e também para a cura dessa doença, isso é o que todo mundo espera, todo mundo está de olho nisso, o quanto antes a gente torce para que venha a solução.